Estes estão lindos! Estes estão lindos! Eles estão a nadar ali, senhor! Tenham-lhes a nadar marco! Vai ali a paredes! Vai para eles! Não tenho as medas! Vá lá, mãe! Eu nunca vi a cem que a me pertinha! Estes são lindos! E eles conseguem estar assim, não no frio? Ele está lendo, eu acho. Olha ele a ler o placar, aqueles dois. Estão a ver a TV?